Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico em segurança do trabalho e esse é o sétimo episódio da nossa websérie Sextou com o NR. Toda sexta-feira, um texto no blog e um vídeo no canal do YouTube abordando uma das nossas 37 normas regulamentadoras, sempre em ordem crescente para não virar bagunça. Sétimo episódio, NR7, vamos falar sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Não sai daí, que a gente vai falar sobre isso agora, se liga! A NR7 também é mais uma norma que foi publicada através da portaria 3214, lá em 1978 De lá para cá, passou por 10 alterações, 10 atualizações, sendo que a última delas foi em 2020 Na realidade, essa alteração deu pano para a manga aí, porque deveria entrar em vigor agora no início de 2021 Porém, teve a sua implantação prorrogada para agosto, devido ao que o governo chamou de harmonização das normas O fato é que algumas normas que foram alteradas em 2020, que entram em vigor agora em 2021 Porém, em datas diferentes, elas conversam entre si E aí o governo optou por prorrogar todas elas para que entrem em vigor na mesma data Um exemplo dessa harmonização é a conversa entre a NR1 e a NR7 Atualmente, com o que a gente tem hoje, a NR7 não cita o PPRA nenhuma vez Em nenhum momento, a NR7 cita a NR1 As novas NR7 e a nova NR1, elas conversam mais A nova NR7 cita o PGR 17 vezes Então, por isso que foi necessário fazer essa harmonização Esse alinhamento nas datas de implantação das normas Para que elas entrem juntas, já que elas vão conversar entre si de forma frequente E como eu comentei, a mudança da NR7, a última mudança foi em 2020 Então hoje, na data de gravação desse vídeo, ela ainda não está em vigor A nova NR7 ainda não está em vigor Mas eu já vou falar sobre ela Para não ter que falar da antiga E aí depois muda a norma e tem que fazer um outro vídeo Então a gente já vai abordar a nova NR7 Porque tem algumas mudançazinhas aí a serem comentadas Então eu optei por já falar da nossa nova NR7 Vamos nessa? A NR7, ela tem o objetivo de proteger e preservar a saúde dos colaboradores Através do PCMSO Que é o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional Realizando o devido acompanhamento de cada trabalhador Dentro dos seus ambientes de trabalho De acordo com os riscos aos quais eles estão expostos De um modo geral, o PCMSO serve para acompanhar a saúde do colaborador Ao longo do seu tempo de trabalho O funcionário, quando entra na empresa, ele faz o exame admissional E depois vai fazendo os periódicos Sempre sugeridos pelo médico do trabalho responsável pelo PCMSO De acordo com esses exames, conforme eles vão ocorrendo O médico pode acompanhar a saúde dos trabalhadores E verificar precisamente se o ambiente de trabalho Está oferecendo algum tipo de prejuízo à saúde do colaborador Se nada muda nos exames, é porque o ambiente de trabalho não altera, não afeta a saúde do trabalhador Se os exames começam a apresentar algum tipo de alteração A gente precisa analisar A gente não, né? O médico do trabalho precisa analisar em que ponto do sistema de prevenção Houve uma falha De modo que esta falha está gerando prejuízo à saúde do trabalhador Uma informação muito importante que consta na norma É que o PCMSO não pode, não deve ter caráter de interferência no processo seletivo Ou seja, independente dos resultados dos exames Aquele funcionário não pode ter o seu processo seletivo interrompido Ou influenciado pelo resultado desses exames Obviamente, salvo em casos extremos Onde o colaborador não vai de fato poder exercer as suas atividades Mas os exames resultantes do PCMSO não podem interferir no processo seletivo E na contratação de novos funcionários Um item muito importante da NR7 que a gente precisa pontuar Apesar de ser bem óbvio É o item 7.4.1 na sua linha B Ele traz a informação de que os exames existentes no PCMSO Os exames sugeridos pelo médico Devem ocorrer sem ônus para o trabalhador Ou seja, quem arca financeiramente com a realização dos exames É o empregador É a empresa que está contratando Ou a empresa que possui aquele funcionário registrado Certo? É uma coisa bem óbvia de ser dita Mas volta e meia A gente vê por aí Trabalhadores que pagam no próprio bolso Alguns exames que estão dentro do PCMSO Então o item 7.4.1 A linha B Ele traz de forma bem clara Que os procedimentos relacionados no PCMSO Precisam ser custeados pelo empregador O PCMSO deve ser elaborado Considerando os riscos identificados e classificados lá no PGR Olha aí as normas conversando Os exames relacionados no PCMSO Precisam estar de acordo com os riscos identificados Lá no programa de gerenciamento de riscos Por exemplo Se um trabalhador Trabalha exposto ao risco ruído No PCMSO Precisa vir a identificação desse risco Com a exigência do exame de audiometria E aí com a periodicidade indicada Pelo médico do trabalho responsável Pelo PCMSO Mas as normas vão conversar E o PCMSO precisa sempre Estar atento ao PGR Aos riscos Aos quais o PGR levantou E identificou Para quê? Para que os exames solicitados Estejam de acordo com esses riscos Justamente para fazerem o acompanhamento Da saúde do colaborador Uma das novidades da nova NR7 É a possibilidade do médico do trabalho Responsável pelo PCMSO Reavaliar Junto aos organizadores do PGR Aquilo que ele considerar inconsistente No inventário de riscos do PGR Dessa forma Fica muito mais acessível O alinhamento Entre os riscos encontrados No ambiente de trabalho E os exames médicos Que serão solicitados pelo PCMSO Uma outra novidade Dessa nova NR7 É a mudança Na nomenclatura De um dos exames obrigatórios Antes Esse exame era chamado De exame De mudança de função Agora na nova NR7 Houve uma mudança E o exame é chamado De exame De mudança De riscos ocupacionais O que faz muito mais sentido Afinal de contas Às vezes O trabalhador muda de função E aí Pelo PCMSO antigo Pela norma antiga Ele já tinha que Fazer um exame Exame de mudança De função Muitas vezes Ele muda de função Mas não tem riscos Ele saiu de Sei lá Auxiliar de contabilidade Para contador Mas trabalha Na mesa do lado Exposto Ao mesmo ambiente Aí não tem risco nenhum É uma mudança A mudança pertinente É uma mudança coerente Afinal de contas Só vai fazer um novo exame Quando houver mudança De riscos ocupacionais Independente da função Às vezes o profissional Pode ficar na mesma função Mas passar a trabalhar Em outro ambiente Exposto a outros riscos Por isso A mudança Na nomenclatura Extremamente pertinente E coerente Ah Vale lembrar Que esse exame Ele precisa ser realizado Obrigatoriamente Antes da data da mudança Para que a gente possa manter O controle Relacionado à exposição Dos riscos Dentro do PCMSO Trabalhadores Que executam Atividades específicas Como trabalho em altura Espaço confinado Trabalha quente Eles precisam ter A sua aptidão Para essas atividades Consignada No atestado De saúde ocupacional No famoso ASO Falando em ASO Às vezes Existe uma confusão Com relação ao médico examinador O que acontece A NR7 Ela usa muito O termo Médico do trabalho Que é o médico Responsável Pelo PCMSO Acontece que o médico Examinador Ele não necessariamente Precisa ser um médico Do trabalho Ele precisa ser Um médico Mas pode ser De outra especialidade O médico do trabalho Que tem especialização Em medicina do trabalho Ele vai precisar Ser o responsável Pelo PCMSO Mas o exame Ocupacional em si Não precisa ser realizado Por um médico do trabalho Assim como ocorre No PGR O PCMSO Também vai ter Algumas condições Diferenciadas Para um determinado Grupo de empresas Para os microempreendedores Individuais Que a gente chama de MEI Para as microempresas Que a gente chama de ME E para as empresas De pequeno porte Que a gente chama de EPP Em algumas situações Esse nicho de empresas Pode ficar dispensado De elaborar o PCMSO E essas condições Estão lá Na nova NR1 Mas é importante Frisar que Mesmo desobrigadas Da elaboração do PCMSO Essas empresas Esse grupo de empresas Não está desobrigada A realizar os exames médicos Beleza? Uma coisa é o PCMSO Outra coisa são os exames médicos Uma outra dúvida Muito frequente É com relação A periodicidade do PCMSO Isso se dá Porque muitas empresas De consultoria Colocam validade Em alguns documentos O PPRA tem que ser Tem validade de um ano E aí o PCMSO Entra nessa barca Só que o PCMSO Tem alguns pontos Que até fazem sentido Essa renovação anual O item 7.6.2 Preconiza a existência De um relatório analítico anual O que é importante De se dizer É que Caso haja necessidade De um ajuste Apontado nesse relatório anual Um ajuste Não quer dizer A elaboração De um novo documento O fato é que Normalmente Acaba se elaborando Um novo PCMSO Esse é um comparativo Que a gente faz Em cima Da análise global Que existe hoje Com o PPRA Muitas empresas De consultoria Vendem um novo PPRA Ao invés de fazer Só a sua análise global Isso pode acontecer Também no PCMSO Abrindo a NR7 Hoje Pelo site da ENIT A gente vai encontrar Uma norma Com 36 páginas Só que se a gente reparar bem A parte normativa Só vai até a oitava O restante São anexos específicos Relacionados aos exames E orientações médicas Obviamente Que nós Técnicos Tecnólogos Engenheiros Segurança É importante A gente conhecer A NR7 Pelo menos De forma Superficial Mas eu costumo dizer Que é uma norma Mais voltada Para os médicos Do trabalho Para os médicos examinadores Para o pessoal Da área médica Afinal de contas As orientações São muito mais Médicas Do que relacionadas A segurança Do trabalho A parte técnica Veja bem Não estou querendo dizer Que o técnico O tecnólogo O engenheiro Não precisa conhecer A NR7 Mas a minha opinião É de que A palavra final Quando se relaciona Com exames Com a parte de saúde Ocupacional Vai ser do médico Do trabalho Então essa norma É uma norma Voltada para Saúde Do trabalhador Se a gente for olhar Lá na NR28 É a NR que traz As multas Ela A NR7 Ela é diferenciada Das outras É uma multa Em cima De itens Médicos A parte de medicina Portanto É óbvio Que a gente precisa Conhecer a norma Precisa conhecer Sobre os exames Precisa conhecer Sobre o que ela Preconiza de um modo geral Mas normalmente A palavra final Vai ser de um médico Então eu considero A NR7 Como sendo uma norma Muito mais voltada Para os profissionais Da área médica Eu bato nessa tecla Porque é muito comum A gente ver técnico Tecnólogo Até engenheiro Debatendo sobre Sobre se determinado Determinada doença É doença do trabalho Se tem nexo causal Esses são assuntos Óbvio que a gente Precisa ter um conhecimento Mas de fato Quem vai bater o martelo É o médico do trabalho Um tema que está Muito em voga No momento é Covid Abro cátio Não abro cátio É doença do trabalho Não é doença do trabalho Vale O que está No artigo 20 Da lei 82.3 Ou seja Precisa-se analisar O nexo causal E quem vai fazer Essa análise Do nexo causal De covid Com Doença do trabalho É o médico Por mais que a gente Entenda um pouco Que a gente venha debater Que a gente fale sobre isso A palavra final Vai ser do médico Eu peguei a covid Porque é um tema Que obviamente Está no momento É um tema atual Mas serve para vários outros Temas aí Várias outras doenças Vários outros assuntos Relacionados A doença do trabalho Cate Afastamento Se há anexo causal Etc Portanto A palavra final É do médico do trabalho E se você Tem alguma dúvida Sobre a NR7 De um modo geral Sobre os exames Sobre algum tema Que a gente falou aqui Ou até algo Que não foi abordado Nesse vídeo Se você está dando Uma olhada na NR7 Identificou Alguma coisa Que não foi falada E gerou dúvida Pode deixar nos comentários Que a gente se vira Nos 30 aqui Para responder E para ajudar Enquanto isso Eu vou pensando No próximo episódio Da nossa websérie Sextou com NR Eu vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço A todos E sextou Tchau 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 Tchau